Presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Obrigado. 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 O Cleiton, bom dia, você me escuta? Bom dia, presidenta. Tudo bem? Aqui a gente só está esperando o pessoal do governo chegar, está bem? Ah, meu Deus. A CEPLAG e a GE, estou aguardando. Eu abri e suspendi só para aguardar eles chegarem, está bem? Inclusive eu estou aqui no gabinete Mas eu não vou descer Porque eu estou com um pequeno problema Na perna Está bem Mas daqui a pouco a gente retoma Assim que eles chegarem Beleza A disposição 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 Artur A disposição 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 o professor Creito, que está nos acompanhando virtualmente, a todos que estão presentes aqui e quem nos está ouvindo nas redes sociais, nos canais da Assembleia. Com relação ao precatório do FUNDEF, esse é um tema que vem se arrastando há bastante tempo na Justiça. E teve algumas decisões, organizações que foram aprovadas recentemente que mudam um pouco o panorama. E é bom a gente lembrar, deixar claro, que os precatórios do FUNDEF não é uma coisa que a União falou assim, olha, eu vou dar para todo mundo, todo mundo, eu fiz uma conta errada aí, eu vou dar para todo mundo. Não, os índices têm que entrar com o processo para poder verificar a possibilidade, se realmente teve prejuízo em relação a isso. Então, as prefeituras e estados que não entraram com o processo judicial, esses até então não receberão nada se tiverem direito. E quem já teve, eu que já teve, já tem alguns municípios que já receberam, então também tem uma diferença de como, a forma de utilização desses recursos. Então, assim, para deixar claro que todo mundo tem direito, estados e municípios, tem direito a recorrer. Se vai ter grande causa, aí é outra história. Então, vamos passar. Então, porque esse tema é um tema que fica fútil, porque tem muita gente recebendo, aí não sabe como utilizar, e fica achando que a União vai estar dando esse recurso para os estados e municípios. Não, isso só vai dar se tiver um processo judicial que permita isso. Então, para começar a entender isso, o que seria a questão de precatório? Precatório é uma dívida que algum ente tem com outro, ou outra pessoa física, pessoa jurídica, ou com outro ente da federação que já foi transitado e julgado. Então, é uma dívida que não tem mais como quem está devendo recorrer. Então, é isso que garante que seria a questão de precatório. E o que acontece? A questão do precatório tem um probleminha, mas eu estou falando do precatório como geral. Por quê? Porque quando vira precatório, vira uma despesa obrigatória. E despesas obrigatórias, pelo teto dos gastos, pela emenda constitucional 95, ele tem um limite de ser pago, ele só pode ter um aumento de acordo com a inflação. Então, muitos precatórios no Brasil todo, principalmente do uso referente da União, estão com esse problema de não serem pagos todos, porque tem um teto dos gastos. Ele inibe esse tipo de aumento de despesas. Então, é complicado. Mas, no caso do Fundef, já foi feito um acordo com as organizações lá que o precatório do Fundef tem prioridade em relação aos demais precatórios. Pode passar, por favor? E o que aconteceu com relação ao Fundef? Vários municípios constataram que a União mudou a forma de cálculo do valor mínimo por aluno, que é o que calcula o reajuste do piso. Ele é como base para também repassar os recursos do Fundef e fazer todas as questões da complementação da União. E, quando era Fundef, ele tinha a forma de cálculo, e a União, simplesmente, uns anos depois, modificou essa forma de cálculo. Alguns municípios constataram isso e foram questionar na Justiça em relação a isso. Mas, quem mesmo, de fato, entrou com a ação civil pública para fazer isso foi o Ministério Público de São Paulo. Pode passar, por favor? Foi o Ministério Público de São Paulo que ajuizou uma ação que teve ganho de causa. E isso foi se desenrolando ao longo dos anos, várias decisões que foram tomadas. E o que a gente tem sobre isso? Eu vou falar primeiro sobre as legislações que foram aprovadas para regulamentar a questão dos precatórios do Fundef. Pode passar, por favor? Isso. Teve uma lei aprovada há dois anos atrás, a Lei 14.057, que é uma forma geral, que disciplina um acordo para pagar os precatórios da União. Em relação a isso, inicialmente, em 2020, ela falava que, nesse acordo, se poderia negociar um desconto máximo de 40%, ou seja, permitia que a União pagasse menos 40% do total devido. Se tivesse feito um acordo, o limite máximo de desconto estabelecido era esse. E, naquela época, nessa situação, que poderia ser parcelado em oito parcelas anuais sucessivas. Além do desconto, ainda poderia parcelar. E, nessa lei, já tirando uma dúvida que vinha desenrolando dentro do Tribunal de Contas da União, nessa lei já vem garantindo que os recursos precatórios do Fundef poderiam ser utilizados para pagamento de pessoal, seja na forma de abono, que uma coisa que não era permitida até então, que o Tribunal de Contas da União não permitia isso anteriormente. Pode passar, por favor. Aí, ano passado, em 2021, veio a Emenda Constitucional 114, que, resumidamente, garantiu que os precatórios fossem pagos em três parcelas anuais sucessivas. Então, ou seja, já diminuiu o prazo em relação à lei de 2020, sendo que, no primeiro ano, tinha que pagar, no mínimo, o valor de 40% e, nos anos seguintes, 30% e 30%, caso a União venha parcelar. De novo, ela veio afirmando a questão que pode ser utilizada para pagamento de pessoal, inclusive para pagamento de aposentados e pensionistas que estavam lá, que estavam trabalhando naquela época. Pode passar, por favor. Depois veio a última lei, que foi essa agora, 14.325 desse ano, que estabelece como utilizar esses recursos. Com relação à questão do rateiro, que, como o recurso do precatório não pode ser utilizado para aumento salarial, ela não pode ser utilizada e ser incorporada no vencimento de nenhum servidor, seja estadual ou municipal, então, a gente vai tratar com uma forma de rateio. Vai ser para todo mundo que era profissional do magistério. Aqui a gente tem que fazer duas separações. Os profissionais do magistério, que era a definição feita no FUNDEF e no FUNDEB até o ano de 2020, 2021, que era a legislação anterior ao FUNDEB permanente. Então, todo mundo que estava trabalhando, seja concursado, temporário, que tinha vínculo de efetivo exercício, ele pode receber esse rateio. Mas tinha que estar trabalhando. Então, ou seja, para o pessoal do precatório do FUNDEB e parte do FUNDEB, se tiver até 2020, quem não está nas funções consideradas dentro da sala de aula ou de suporte pedagógico, eles não têm direito a receber esse valor do precatório do FUNDEB. Os precatórios que surgirem a partir de 2021, aí todo mundo vai poder receber, porque a mudança do conceito de profissionais, do magistério para profissionais e da educação básica, amplia todo mundo, desde que esses cargos estejam previstos no plano de carreira, como fala a legislação. Então, assim, não vai acontecer, por exemplo, como aconteceu no final do ano passado, que foram dados rateios para todo mundo, para vários lugares, para todos os profissionais. O precatório do FUNDEB é específico para docentes e suporte à docência. Pode passar, por favor. Pode passar, que eu já falei isso. E o que é importante para isso? Quando receber esse recurso do precatório do FUNDEB, ele tem, ou o município, ou o Estado, ele tem que ter uma lei específica definindo quais serão os critérios para divisão desses recursos. Se não tiver essa legislação, não pode ser feita essa distribuição, esse rateio. Então, é importante que se crie critério. obviamente que o ideal seria que essa legislação fosse elaborada de forma conjunta com a categoria, e não como foi. A gente viu, ano passado, os rateios que teve pelo Brasil inteiro, que foi uma questão unilateral, que tinha entendimento que poderia ser pago para todo mundo, mas governos, prefeituras, destinando só para um ou outro, ou critérios não muito claros, que privilegiaram uns e outros receberam menos. Então, tem que ser uma coisa mais clara, mais transparente. E aqui fica um comunicado, porque o Tribunal de Contas da União, que eu vou falar um pouco dos acordos deles aqui, tem vários acordos sobre a fiscalização do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é o órgão que é responsável pela fiscalização da execução e aplicação dos recursos do aplicatório do Fundef. E tem vários acordos já mandando prefeituras que utilizaram de forma errada os recursos do aplicatório do Fundef. Devolver o recurso. Isso não foram poucos municípios, não. Então, quanto mais transparente for, menos problemas vocês vão ter com o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União está em cima, sim. Pode passar, por favor. E aqui eu peguei alguns principais acordos que tratam de como utilização, que tem alguns acordos que falam sobre decisões sobre o uso do recurso. No caso aqui, que a gente teve o primeiro acórdão feito em 2017, que foi onde ele falou, que determinou que a aplicação dos recursos do aplicatório do Fundef seria fiscada pelo Tribunal de Contas da União, por ele mesmo. Que os depósitos do aplicatório do Fundef sejam na conta específica do Fundef, para ficar mais fácil rastrear e ver a utilização. E, naquela época, era vedada a utilização do recurso para pagamento pessoal, seja via forma de abono ou qualquer outra forma, que, se isso fosse, se acontecesse, esse recurso teria que ser devolvido. E foi, muitas dessas decisões, tem acontecido. O mesmo tem acontecido com o próximo, que é o vedado, o pagamento de honorários de advocatícios com recursos do precatório. Então, o advogado da prefeitura que entra lá, ele vai receber o recurso dele? Vai. Mas não pode ser pago com este recurso. Também, em 2017, ele teve que retificar uma decisão dele sobre a fiscalização, falando que os tribunais de contas estaduais ou nos municípios, nos locais que tem, eles não... eles nem podem fazer a fiscalização, eles não são excluídos dessa fiscalização da aplicação dos recursos precatórios do Fundeb. E informou também que, ao invés de ter o depósito ser feito na conta específica do Fundeb, que tem que ser criada uma conta específica para depósito dos recursos do precatório do Fundeb. Em 2020, foi reafirmada a questão do depósito na conta bancária específica e também foi a obrigação da criação de uma rúbrica específica, que aqui no Tribunal de Contas já foi implementado, você tem o Código 106, que é o que se refere ao recebimento dos precatórios do Fundeb, aqui no Estado. E teve agora o recurso, o acordo que teve agora em agosto desse ano, falando que, permitindo a utilização dos recursos do precatório do Fundeb, com pagamento de pessoal, ou seja, com abono, abono, auxílio, alguma coisa, pode ser pago, mas apenas se o recurso foi recebido após a Emenda Constitucional 114 de 2021. Então, quem recebeu o recurso antes disso, o recurso não pode ter ser utilizado com pagamento de pessoal. Só quem recebeu a partir de abril do ano passado, e vai receber ainda, que pode ser isso, e reafirmando o que foi dito nas legislações anteriores, que, para pagar pessoal, tem que ter regulamentação legislativa para isso, com os critérios. Pode passar, por favor. E aqui vem alguns dados do próprio Tribunal de Contas da União, falando dos valores que já foram pagos de precatórios do Fundef, lembrando que as informações no Tribunal de Contas da União, a última atualização dela foi em setembro do ano passado, ou seja, tem mais de um ano que está desatualizado este site, mas são as informações que a gente tem. Vem falando a quantidade de depósitos, até agora foram 13,5 bilhões que já foram depositados em Minas Gerais, já foram pagos quase 23 milhões, cerca de 0,2% do total dos recursos precatórios pagos. Só 0,2% estão em Minas Gerais. Pode passar, por favor. O número de entidades de entes que já foram beneficiadas no Brasil ao todo foram 687 entes, isso não significa que foi um só pagamento, às vezes um ente recebeu mais de um depósito referente a isso. Então, em números de municípios, foram 687 no Brasil todo que já receberam. Em Minas Gerais, foram 24. Pode passar, por favor. Aqui, o número de depósitos realizados, foi aquilo que eu disse, que foram 600 municípios, mas depósitos foram 1.722. No caso de Minas Gerais, os 24 municípios que já receberam, foram feitos ao todo 34 depósitos em relação a isso. E aqui, como já teve um período que foi permitido um pagamento de honorários advocatícios, então, a gente tem aqui uma parcela que já foi paga, que não tem como devolver. Então, a gente tem que no Brasil todo, dos 13,5 bilhões, 12,4 bilhões foram pagos diretamente para as prefeituras e 1 bilhão e quase 100 foram pagos para honorários advocatícios. Em Minas Gerais, a discípula, pode passar, por favor? Mais uma. No caso específico de Minas Gerais, dos 34 depósitos efetuados, 25 foram para as prefeituras, que dá, a imensa maioria, 22 milhões, quase 22 milhões e meio, e de honorários advocatícios, foram feitos nove depósitos que totalizaram R$ 495 mil. Pode passar, por favor? E aí é só, não sei se vocês vão enxergar direito, mas, na apresentação, o link vai estar disponível dos locais onde vocês podem consultar se o seu município já recebeu ou não, você tem no Tribunal de Contas e tem também no CIOP, você tem o link para ver se o Estado já recebeu ou se o seu município já recebeu. Está lembrando que, no caso do Tribunal de Contas da União, está desatualizado desde setembro do ano passado. Então, o que eu falo para vocês que estão nos assistindo assim é procurar junto à sua prefeitura, o governo que está aqui vai dar um parecer para a gente, mas, no caso das prefeituras, de procurar o município para poder saber se o município já entrou com uma ação, como é que está o pé da situação que está, se não entrou, para verificar a viabilidade, se é possível receber ou não, porque já vai ter casos que podem acontecer da União contestar e falar assim, não tem, ou a prefeitura olhar e falar assim, não tem jeito, não vou entrar porque não tem jeito. Mas, enfim, ele tem que tomar alguma medida, ele tem que tomar uma parte, ele tem que tomar conhecimento do assunto e ver se tem direito ou não tem direito e vamos lá atrás desse recurso. Pode passar, por favor? Aqui vai ser uma coisa bem breve, porque o Arthur vai, eu imagino que deve explicar um pouco a situação que está, mas, assim, do pouco que eu tive conhecimento em relação à situação do governo do Estado de Minas Gerais, é que, na ação que o Estado entrou contra a União, o Estado falou que essa dívida seria de algo em torno de R$ 6,786 bilhões para todo o período de 1998 a 2006, que é o que o valor que estava lá na peça. Só que a União deu uma resposta falando que ela não deve nada ao Estado, porque o Estado deveria só, que só podia ser pago referente ao período de 2000 e 2001 e que, nesse período, o Estado não tinha direito a receber. É isso que foi a resposta da União. Então, assim, uma, acho que provavelmente uma das respostas, talvez, o Arthur que deve responder é se o Estado recorreu dessa decisão, se, por acaso, o que houve, porque foi um período, depois outro pequeno, como é que está essa situação, o seu Estado vai recorrer, não vai recorrer, se não vai recorrer, por quê? Essas questões, acho que quem é da rede estadual vai querer saber, vai entender se vai ter direito a receber algum valor ou não. Pode passar, por favor. E aqui, eu trouxe algumas informações adicionais que não tem muito, pode passar mais uma, por favor, que não tem muito a ver com relação aos precatórios do FUNDEF, mas eu quero lembrar, assim, recentemente, dos recursos que a educação perdeu, seja da rede estadual ou das redes municipais, por conta de decisões de governo, não necessariamente do atual governo, mas como questões anteriores também. e coisas que talvez também não afetam, como no caso a redução da líquido do ICMS, que foi uma decisão do governo federal, que foi aprovada na Câmara, mas teve um movimento de governadores contra isso e o próprio governador não se manifestou em relação a isso na época, não estava junto com a carta que foi feita, mas só para a gente ter uma ideia, a Assembleia Fiscaliza, que teve esse ano aqui no final de junho, início de julho, o atual secretário de Fazenda, ele disse que Minas Gerais perderia algo em torno de 12 bilhões por ano, que no ano de 2021, 22 quer dizer, seria algo próximo de 6 bilhões, mas que nos anos dois, anos seguintes, que é a vigência lá da lei complementar, seria algo em torno de 12 bilhões por ano e a AGE, como a gente não tem exato estudo feito disponível, em uma reportagem da Itatiaia, informou lá que a AGE tinha estimado um valor de 11,6 bilhões, que é próximo aos 12, se arredondando, dá os 12 que o secretário de Fazenda falou. Considerando que esse valor seja o valor total da arrecadação do Estado, ou seja, não só a cota à parte estadual, considerando a cota à parte estadual e municipal, então, desse valor, dos 12 bilhões de perda, algo em torno de 8,7 bilhões ficaria com o Estado e 2,9 aos municípios, que é sem direito a 25% do total da arrecadação do ICMS. Então, desse valor pertencente a cada um, teria que ser destinado ao Fundeb, para a formação do Fundeb, ao todo, em torno de 2,3 bilhões milhões de reais, 1,7 do Estado nessa transferência e 0,6 bilhões referente aos municípios. E, além disso, também, como o ICMS faz parte dos recursos que financiam a educação, e o Fundeb está dentro disso daí, ou seja, faltaria, o Estado está deixando de receber algo em torno de 440 milhões por ano e os municípios de 650 milhões, que totalizaria, em termos de investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino, 2,2 bilhões e 200 milhões de reais que não vão ingressar no cofre público para investir na educação estadual e 730 milhões que não vão ingressar nos cofres públicos das prefeituras por conta dessa redução da alíquota de ICMS, totalizando quase 3 bilhões de reais, ou seja, nos anos de 2023 e 2024, algo de 3 bilhões por ano não deixarão de ingressar nos cofres públicos na educação por conta dessa redução da alíquota. E o que acontece? Foi solicitado, o Estado entrou com uma ação com a União para pedir a compensação dessas perdas do ICMS, que foi dado o ganho de causa para o Estado, só que na decisão do ministro Gilmar Mendes essa compensação será feita com abatimento na dívida do Estado com a União. E isso se essa diferença em relação ao ano passado for superior a 5%. Eu vou explicar isso, pode passar, por favor. Por exemplo, em julho desse ano, a arrecadação de ICMS foi de 5,9 bilhões. Ano passado, em julho do ano passado, foi 5,8 bilhões, ou seja, a arrecadação de julho aumentou, ou seja, nesse mês de julho em tese não teria compensação das perdas do ICMS porque teve aumento na arrecadação. Mas nos meses de agosto, setembro, como teve uma redução acima de 5%, tem essa compensação, ou seja, essa compensação não vem em dinheiro para o Estado. É um abatimento da dívida, que provavelmente, mesmo sendo um curso que também parte dele deveria ser investido na educação, não vai. E tem também a questão para os municípios. Para os municípios, o governo do Estado está também repassando recursos para compensar isso e vamos lembrar o seguinte, como é um recurso extraordinário, não é uma arrecadação de ICMS, é para compensar uma perda de ICMS. Os recursos que já foram passados para as prefeituras são recursos que não serão destinados ao Fundeb, parte dele, nem ao investimento em educação, por ser já um posicionamento da AMM, por ter essa crédito terif, mesmo que seja para compensar uma perda de ICMS, que é uma perda de um imposto que financia a educação, inclusive o Fundeb, a origem dele não é ICMS. Então, por isso, esses recursos que estão sendo suplementados para as prefeituras não serão investidos em educação. Pode passar, por favor? E tem também agora um recente também que é referente à Lei Candir, que a gente lembra que durante muito tempo foram divulgados até mesmo estudos feitos pela própria Advocacia Geral do Estado, que a União devia ao Estado de Minas Gerais 135 bilhões de reais referentes à Lei Candir. E tentava-se reaver esse recurso ou parte dele, que, inclusive, até em 2020, não sei se foi antes da pandemia ou se foi ao longo da pandemia, que foi feita aquela Carta de Minas, que foi assinada pelo chefe dos três poderes mineiros, pelo procurador-geral da Justiça, o conselheiro corregidor do Tribunal de Contas, o defensor público-geral e também o advogado-geral do Estado, solicitando, resumidamente aqui, que esse valor nos cálculos do governo do Estado fossem pagos em 60 vezes, fosse parcelado em 60 vezes. Mas o que foi que aconteceu? teve aquelas discussões lá junto ao STF e o governo do Estado optou por não tentar reaver todo esse recurso ou parte desse recurso para receber o governo do Estado como um todo, menos que isso, 8,7 bilhões, sendo que 25% desses 8,7 bilhões ia para os municípios, parcelados até 2037 e ainda assim abrir mão de todas as ações judiciais referentes à Lei Candir. Foi esse o acordo que o governo assinou junto ao STF e com outros estados também e depois virou uma legislação federal regulamentando a forma de judicialização, distribuição e por aí vai. Então, qual seria essa perda por não tentar brigar mais por haver 135 bilhões de reais? Pode passar, por favor? Desse total, aqui estou falando do valor anual, não estou falando do montante como um todo, não, o valor anual. Os 135 bilhões dividido lá daria algo em torno de dois, a perda, na verdade, de 2,5 bilhões por ano, 2,2 bilhões por ano, ou seja, o Estado deixando de arrecadar 1,6 bilhão por ano e os municípios 562 milhões, sendo que, na época, a Lei Candir era componente tanto da composição do Fundeb quanto dos 25% da educação. Então, resumindo, para alongar muito, o que a gente teria com essa questão da Lei Candir, que já até fez audiências públicas em 2019 aqui nessa casa mostrando esses valores, que o Estado perderia por ano algo de 420 milhões por ano em relação a isso, os municípios 140, que é um valor volumoso. Então, a gente traz isso. Por quê? Porque a gente sabe que, se tem direito, se tem que recorrer, a gente não pode deixar que a educação perca mais recursos, como sempre tem sido feito. Sem tocar aqui, não estou nem tocando na questão do aumento de renúncias fiscais que tem sido feita pelo governo do Estado, que, principalmente, recursos do ICMS, que ICMS, como o próprio secretário de Fazenda disse aqui na Assembleia Fiscaliza, representa quase 88% da arrecadação total, total não, da arrecadação própria do Estado, e é recurso que financia a educação. Ou seja, também a principal fonte de financiamento da educação é o ICMS. Então, tendo perdas em relação à recusa da educação, o que a gente tem? A gente tem que até o ano de 2020, 2019, já foi julgado, e o Tribunal de Contas já mostrou que o governo do Estado aplicou menos do que 25%, foi algo em torno de 20%, 20 e poucos por cento, menos de 21% entre 20 e 21. Para 2020, também, o Ministério Público de Contas já apontou que o governo do Estado aplicou 21, por cento, e não os valores que foram divulgados nos seus relatórios. Está em julgamento ainda no Tribunal de Contas às Contas de 2020. Ou seja, o que a gente tem é, além dessas perdas de recursos, a gente também tem dois anos, um ano confirmado pelo Tribunal de Contas que foi investido menos, e tem um apontado que foi investido menos que em 2020. Então, a gente vê que a educação vem perdendo recursos, e o que a gente não quer também é que o recurso, a gente espera que tenha esforço do Estado para tentar ver nesse valor que o Estado apontou, de seis bilhões, o que pode ser feito, se vai ter jeito ou não, ou se o Estado não vai recorrer e vai deixar a educação mais uma vez sem os seus recursos. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, Diego. Eu acho que, em relação à perda dos recursos agora, mais atual, valeria a pena nós realizarmos um debate específico para solicitar do governo do Estado que ele nos traga exatamente esse posicionamento, porque, diante da perda de arrecadação que impactará fortemente na educação em 2023, quais são as medidas que ele tomou, o que ele buscou, questionou ou cobrou junto ao governo federal para ter uma compensação diante das perdas, ou quem vai pagar isso é a categoria com mais uma negativa de direitos, que é o que nós temos vivido no último período. eu vou pedir para a gente fazer um requerimento específico para debater essa perda da arrecadação de ICMS, os impactos dela na educação e que proposições o atual governo do Estado nos apresenta, considerando, inclusive, a parceria estratégica dele com o atual governo federal, ele já poderia, inclusive, ter essas respostas, que respostas ele teria. Me espantou muito durante todo o debate do reajuste salarial, o governo Zema, que tem uma parceria tão estratégica com o governo Bolsonaro, que dizia que não tinha dinheiro para pagar o reajuste de 33% do piso salarial em 2022, por que não bateu na porta do governo federal em nenhum momento? Porque, inclusive, essa regra de pedir socorro quando os recursos do Estado não são suficientes para honrar compromissos em nenhum momento não nos foi apresentado essa postura por parte do governo do Estado. Olha, eu não tenho condições, vou ver em que medida o governo federal pode nos auxiliar. Ao contrário, ao contrário. Então, acho que vale a pena um debate específico sobre as perdas da arrecadação do ICMS, o impacto que isso terá na educação e como é que o governo do Estado se planejou diante dessa perda de arrecadação no ano de 2022. Alguém está pagando essa conta, porque, segundo o governo, não está sobrando dinheiro. Segundo o governo do Estado, faltou dinheiro, por isso que ele não pagou reajuste do piso. Não foi esse o argumento? Se a minha memória pós-Covid não está me traindo, não tinha o dinheiro, segundo o governo do Estado. Então, se não tinha o dinheiro, está tudo bem ter essa perda de arrecadação tão significativa. Quem está pagando essa conta? Do que ele diminuiu? porque, se estava faltando dinheiro antes, está faltando mais agora. Fiquei um pouco confusa. Se faltava dinheiro antes, por isso não podia pagar o piso da educação, foi ao TJ, foi ao STF, enfim, foi à lua para não pagar o que é direito à educação. Faltava antes. Agora, com a queda de arrecadação, está cortando onde? O que, segundo ele, já não tinha. Acho que é um bom debate para uma audiência pública específica, que não é esse o eixo aqui para os nossos convidados. Então, eu vou propor para que nós possamos fazer esse debate ainda esse ano, em 2022, incluindo que medidas o governo do Estado articulou com o seu grande parceiro estratégico, que é o governo Bolsonaro, porque parceria estratégica precisa dar retornos efetivos para o Estado, não só para o debate ideológico. Bem, nós vamos na sequência. Nós combinamos, nós vamos ouvir a AGE agora, a Advocacia Geral do Estado. Quero agradecer ao Arthur, procurador do Estado, que está conosco. O Arthur tinha um compromisso prévio, então, cumpriu um compromisso e está aqui conosco. Então, agradeço a presença. Te passo a palavra para as considerações. Se o senhor puder, Arthur, tem uma questão que me chamou a atenção aqui, que nós tivemos, por parte do Estado, a ação ajuizada pelo Estado para cobrar os precatórios, transitou em julgado em 2020. Essa é a informação que eu tenho, na rápida pesquisa que nós fizemos. O Estado só deu início à execução da sentença, cobrando os valores de todo o período do Fundef, em 2022. Se teve algum problema nesse lapso temporal, que não fez com que o Estado buscasse a execução tão logo transitou em julgado. Se o senhor tiver condições de nos esclarecer e, no mais, trazer todo o debate, que essa é uma audiência muito aguardada pela categoria. Obrigada. Te passo a palavra para as suas considerações. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão. O deputado professor Cleiton, que nos acompanha, de forma remota. A deputada Celise Laviola, presente. O subsecretário Felipe, o nosso amigo Diego Severino, os professores, representantes do sindicato. Muito bom dia. O Estado realmente propôs a ação em 2002, questionando exatamente o critério utilizado pela União no cálculo da diferença e da complementação que anualmente era feita para todas as unidades da federação. Igual ao Estado de Minas Gerais, vários outros estados também questionaram judicialmente essa ação tramitou no Supremo, que é de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Mesmo proposta em 2002, uma série de requerimentos da União, solicitação de perícias, outras provas no curso desse processo, acabaram que ela somente foi julgada em 2016, transitou em julgado em 2020, e a partir de 2020, a Advocacia Geral do Estado, bem como todas as unidades técnicas que lidaram com os dados e as informações necessárias para a elaboração de uma liquidação que pudesse instruir o pedido de cumprimento, isso tudo foi feito e com um trabalho bem árduo. Houve a criação de uma comissão com participação da Secretaria da Educação, Secretaria da Fazenda, a AGE, a parte técnica da AGE que cuida com a elaboração dos cálculos de liquidação, e depois de aferido o cálculo, e inclusive debatido amplamente os critérios, porque tem uma série de questões técnicas que envolvem até mesmo a definição do valor anual por aluno. Se leva em consideração a receita prevista, a receita efetivada, os números que a União apresentou, os números que o Estado tinha no seu levantamento na base de dados, e o fechamento desse valor e a definição entre os representantes das unidades técnicas do Estado ocorreu no finalzinho do ano de 2021 e no princípio de 2022 nós ingressamos com o cumprimento. E esse cumprimento foi feito de uma forma muito cuidadosa e criteriosa. Outros Estados tinham lançado o cumprimento antes, como, por exemplo, Pernambuco, Ceará, Pará, Bahia, entre outros, alguns até solicitando a expedição de precatório de uma parcela que eles apontaram como incontroversa. Inicialmente, até aventou-se essa possibilidade do precatório e a União, depois, através da Advocacia Geral da União, conseguiu que isso fosse sustado. Então, não houve geração de precatório. No nosso caso, inclusive, já com base nessas experiências dos demais Estados, nós apresentamos o nosso requerimento e o requerimento foi acolhido pelo ministro Fachin, que é o relator do nosso caso, aberta vista à União e não houve ainda a intimação do Estado. Então, não existe nem mesmo o início de prazo para que o Estado tomasse conhecimento e que o Estado pudesse se manifestar sobre as impugnações da União. Mas, pelo que nós sabemos dos outros Estados, eles impugnam tudo. E como, num processo, o credor quer sempre receber o seu crédito na integralidade e o devedor não quer pagar nada. Então, o que nós esperamos dessa manifestação da União, que tomaremos ciência assim que o ministro abra vista e o Estado responderá, é que ele venha questionar o que questionou em todos os outros cumprimentos. a utilização da receita prevista, da receita efetiva, a utilização dos números que a União apresentou e não os números que o Estado tem, a contestação até mesmo da forma de atualização monetária de correção. Nos outros Estados, a União busca que a correção seja anual. Uma vez, encerra o exercício, apura o valor que foi pago, apura a eventual diferença e só a partir disso é que começaria a correção monetária. Dá uma diferença muito grande. É sabido que o Estado requereu, na petição inicial da ACO, 722, o pagamento de todas essas diferenças que não foram corretamente complementadas pela União nos exercícios de 98 em diante. A União tenta restringir isso para dois exercícios, que é 2000 e 2001, feito o Diogo mencionou, mas, no nosso entendimento, o acórdão é muito claro. O acórdão julgou integralmente procedente o requerimento feito pelo Estado de Minas Gerais e a petição consta, o pagamento das diferenças dos exercícios de 98 em diante. Então, o questionamento deve vir nesses pontos. O que está sendo considerado, se é crédito ou a receita prevista, receita efetiva, ou a forma de correção monetária, se vai ser anual, se vai ser mês a mês. Nós fizemos a correção monetária mês a mês. Nós consideramos que, embora a lei mencione a receita estimada, nós estamos liquidando uma condenação judicial. condenação de exercícios já findos, já encerrados, e como é um exercício já findo, eu já tenho um número efetivo, concreto, e que realmente aconteceu. Então, como é uma liquidação de uma condenação, foi feito com base no valor efetivo, e não simplesmente o valor previsto. Claro que tudo aquilo que foi antecipado ao Estado, toda a complementação antecipada, ela é deduzida à batida do valor que está sendo cobrado. O valor é esse mesmo, em torno dos 7 bilhões, 700, 798, alguma coisa assim, mas dentro da visão do Estado de buscar o ressarcimento na forma mais integral possível. Com certeza, a União vem rebatendo, vem querendo não pagar nada, falando que o valor utilizado foi, mas não há mais espaço para rediscussão do mérito da questão. O mérito da questão está pacificado com o trânsito em julgado em 2020. Então, tudo isso será refutado assim que o ministro abra vista para o Estado de Minas Gerais. A AGE já tem trabalhado nesses estudos, inclusive com base nas impugnações apresentadas pela União com os outros Estados. Nós sabemos que outros Estados tiveram valores grandes. Então, inicialmente, pensa-se que Minas Gerais, por ser um estrado grande, com uma economia maior, teria um direito também a uma parcela maior, mas não. Tudo aquilo que foi pago voluntariamente tem que ser compensado, obviamente. E o Estado recebeu, em alguns exercícios, proporcionalmente mais que outros Estados. Por isso que o Estado da Bahia, a pretensão deles é duas, três vezes aquela que foi garantida para o Estado de Minas Gerais. O direito é o mesmo, porém, cada caso tem que ser avaliado, abatido o que foi pago e abatido a diferença que foi reconhecida em juízo. A nossa diferença, dentro do mesmo critério técnico da Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará, é a mesma, os valores oscilam de acordo com cada caso específico. Portanto, não temos ainda precatório. O precatório virá só após o trânsito em julgado da decisão no cumprimento requerido pelo Estado de Minas Gerais, após a avaliação e análise da impugnação feita pela União Federal, o Estado vai se manifestar, rebatendo tudo aquilo que foi colocado contra os argumentos e contra os valores apresentados no cumprimento, o Ministério Público Federal vai se manifestar e, na sequência, o ministro dará a sua decisão. transitado em julgado, aí sim será requerida a expedição do precatório e o precatório será cumprido de acordo com as normas e previsões legais de repartição, sendo que o Estado sempre, com seus números, ele menciona o crédito dele, ele não pode requerer nem receber créditos de outras unidades da Federação. Então, basicamente, com relação à ação de 2002, o que nós temos é isso, uma pretensão que foi posta no cumprimento, depois de um levantamento profundo de todos os dados e da liquidação de sentença, que é bastante complexa, uma planilha tem mais de 40 subarquivos de apresentação, até para colocar isso no processo eletrônico, não foi fácil, e o precatório virá somente após a definição e a decisão final do requerimento de cumprimento, mas está dentro do esperado, o Estado buscou o máximo que a decisão lhe permitiu e a União, por sua vez, quer pagar o mínimo, mas alega que não deve nada, mas a matéria de direito não será rediscutida, ela já está pacificada, agora o que nós temos é o encontro de contas. Muito obrigado. Eu achei que os valores 6 bilhões 786 milhões de reais, isso mesmo? Nós vamos agora passar as considerações da CEPLAG, aí acho que, Felipe, no caso da CEPLAG também uma avaliação não só técnica, mas também uma avaliação política. Eu permaneço tentando entender os lapsos temporais. eu sou deputada em primeiro mandato e eu vi com muita agilidade o governo Zema atuando em determinadas situações, vou citar um exemplo, o governo Zema discordou do reajuste de 33% do piso salarial que a Assembleia aprovou. Então, o reajuste foi vetado pelo governador, a Assembleia promulgou, acho que foi numa segunda-feira, 14 horas. às 16 horas a petição do Estado já estava no STF para suspender o pagamento dos 33% e outros votados pela Assembleia. Da mesma forma, durante a greve da categoria, que foi em março, abril, o governo com muita agilidade foi ao Tribunal de Justiça, se eu não me engano, a petição foi protocolada no dia 30 de março, para requerer do Tribunal a suspensão da legislação do piso salarial. Esse, inclusive, é um assunto para outra audiência, não vou entrar no mérito do conteúdo aqui, nós vamos debater isso em outra audiência. Mas eu quero dizer assim, da agilidade em determinadas situações e, no que me parece, da decisão política de não se ter agilidade em outras pautas. Esse é um recurso importante, seria muito bem-vindo ao Estado, até porque a categoria acompanha a execução disso em outros estados, municípios. Então, há uma expectativa. Lamentavelmente, nós voltamos a ter uma política que é evidente, o grande reflexo é nacional, não é o governo do Estado responsável pela economia do país, mas nós voltamos a ter no Estado o empobrecimento de uma categoria muito forte. Aí é resultado da política nacional, política econômica do governo Bolsonaro, empobreceu todo mundo, não valoriza salário mínimo, mas, notadamente, como a categoria vem de um período longo sem os reajustes do piso salarial, você força também o empobrecimento da categoria. Então, é uma categoria empobrecida por decisões políticas dos governos, federal, e, na minha avaliação, o governo do Estado, quando não fez nenhum dos quatro reajustes que teve do piso salarial. Então, se você tiver condições de, ao abordar os aspectos que a CEPLAG vai defender, tentar nos dizer dessa... da importância de se ter uma celeridade para buscar direitos, não só aqueles que, ideologicamente, o governo Zema considera importantes. Dois anos para executar uma decisão que nos é favorável, enquanto, em relação a outras questões, o governo teve agilidade. Eu não estou discutindo a agilidade, eu estou discutindo a ausência de agilidade em um determinado ponto que nos parece importante, que são os precatórios do Fundef, porque agora não tem uma decisão final em que nós podemos começar a tramitar aqui na Assembleia um projeto de lei com os critérios da distribuição dos recursos. Ainda não é possível fazer isso, de acordo exatamente com todas as informações técnicas. Nenhum Estado, todos que entraram antes também não tiveram... Eu cuido do de Minas, no caso, mas nós é que não podemos iniciar a tramitação de um projeto, começar a discutir critérios, o recebimento desse recurso, porque, se foi pago a menos lá atrás, alguém pagou essa conta. E quem pagou essa conta foi a categoria de novo. Categoria educação sempre pagando uma conta altíssima, porque, se foi menos recurso, foi menos em algum lugar. Então, a gente teve precarização de políticas de carreira, lembrando o choque de gestão, congelamento. A gente passou por congelamentos de carreira, a gente passou pelo subsídio, que foi retirada de direitos importantes. Quer dizer, tem uma memória de precarização e que, se nós tivéssemos mais recursos à época, com certeza, nós teríamos... Desculpa, isso foi anterior, o choque de gestão é mais atual. Então, eu estou lembrando do Aécio, tenho que lembrar do Azerido. Mas, nós vivemos um período de precarização, inclusive, um período dificílimo da ausência de política e de carreira no Estado e de uma precarização ainda maior da categoria. Então, com mais recursos do Fundef, as nossas condições, inclusive, da disputa do orçamento seriam melhores, que é fundamental. A gente quer disputar receita, a gente não quer disputar despesa. Os governos sempre tentam nos impor uma lógica de despesa, a gente briga, a gente quer disputar receita, a gente quer disputar orçamento e não o corte. Mas, então, se você puder nos contextualizar dentro das condições do debate, agradecer a presença da CEPLAG aqui conosco. É importante, é uma secretaria importantíssima na execução das políticas relacionadas à gestão do Estado. E aí, a gente passa a palavra para as considerações. Depois do Felipe, a gente passa as considerações do Paulo Henrique e aí a gente vai ver o que tem no chat ou se tiver algum questionamento. Aí a gente compartilha aqui para passar para esse momento de dúvidas que as pessoas eventualmente tenham e que a gente pode contribuir. O próprio debate dos municípios foi uma dúvida que eu recebi ontem. O Diego já nos deu uma explanação geral sobre a situação de município a município. Mas a gente vai, se tiver outras dúvidas, quem dos convidados tiver condições nas suas atribuições de nos ajudar no debate, aí a gente passa as discussões. É com você, Felipe. Obrigada pela presença e com a palavra para as suas considerações. Obrigado, Beatriz, deputada Beatriz. Bom dia. Bom dia, deputada Celise. Meu amigo Arthur, doutor Arthur, Diego, bom dia. Doutor Paulo Henrique também, bom dia. acho que passando um pouquinho primeiro da atuação da CEPLAG, em relação ao que a gente está nessa discussão desse precatório do Fundef, que como acho que o Arthur bem colocou ainda, não se concretizou em precatório, a gente ainda está nesse processo. Acho que o panorama que ele deu sobre a tramitação judicial dessa questão já é bem completo. A gente está agora num momento em que houve a impugnação da União, discordando não só da questão do limite temporal da execução que o Estado solicitou, mas também da questão dos valores em si. A União entende que esse encontro de contas é favorável à União, como o Arthur comentou, eles não vão querer pagar tudo, mas acho que está bem encaminhado na AGE. A AGE tem excelentes profissionais lá para poder fazer a defesa do Estado da melhor maneira possível. no que cabe à CEPLAG, acho que o acompanhamento disso é importante do ponto de vista da destinação futura do recurso. Acho que aí até diria que uma questão bem mais até da Secretaria de Educação do que da própria CEPLAG, acho que esse planejamento da destinação vai perpassar muito mais por uma decisão da Secretaria de Educação, da priorização dentro das políticas, da priorização daquilo que vem sendo executado pelo governo, mas com a certeza de que toda a legislação que tem versado sobre o tema vai ser cumprida pelo Estado. Acho que o Diego também fez um panorama já bem completo sobre tudo que está sendo os acórdãos, as leis, tudo que a gente já tem definido sobre os pagamentos. então acho que é importante a gente ter a clareza de que aquilo que o Estado tem que fazer e cumprir a legislação vai ser feito e em relação a isso até reforçando a questão da fiscalização do TCU, a gente tem a fiscalização do Tribunal da União e com certeza o nosso Tribunal de Contas do Estado também vai fazer essa fiscalização, vai acompanhar de perto essa execução quando o dinheiro efetivamente ingressar nos cofres públicos e a gente já tem até a própria STN já criou mediante a Portaria 710 que padronizou as fontes de recurso para a execução do orçamento público dos estados, municípios e da própria União já foi criada uma fonte de recurso específica para acompanhar não só o ingresso mas também a despesa orçamentária que vai ser feita com esse dinheiro quando ele entrar nos cofres do Estado então foi criada a fonte de recurso 544 por meio do qual a gente vai conseguir acompanhar integralmente a execução dos valores já mencionados aqui hoje na casa de 6,7 bilhões mas ainda em discussão com a União e acho que o acompanhamento disso por parte da CEPLAG e junto ao núcleo de governo também no sentido da gente ter a agilidade necessária para que a gente encaminhe para essa casa os projetos de lei que possivelmente a gente vai precisar aprovar para a execução integral desses recursos a gente sabe que uma parte dele a parte principalmente do RATEI a gente provavelmente precisa de uma aprovação legislativa para que isso seja feito então a CEPLAG aguarda essa decisão o julgamento da impugnação por parte da União o início dessa execução para que a gente possa formatar esses projetos de lei já com os valores um pouco mais acertados o fluxo de pagamento desses recursos já definidos via juízo para que a gente possa então encaminhar esses instrumentos para a análise da Assembleia Legislativa acho que conversando passando um pouquinho para essa análise sobre o lapso temporal que a deputada Beatriz comentou eu até nem acho deputada que tenha questão política relacionada a isso acho que o Arthur fez um já deu um breve relato de por que a gente teve esse intercício sem a ação do Estado para solicitar a execução dos valores a questão da criação do grupo de trabalho que foi comentado não só com a advocacia geral mas também com a Secretaria de Fazenda Secretaria de Educação que vinham discutindo a forma de ingressar com essa solicitação a definição ainda de valores e tudo mais então não acho que tenha questão política até porque como a senhora mesmo comentou é de muito interesse do Estado receber os recursos para a gente o quanto antes a gente tiver isso de fato transitado e julgado com execução de precatório é melhor quanto antes para o Estado é satisfatório que a gente receba esse recurso o quanto antes até porque a partir da entrada deles no cofre estadual a gente tem aí uma série de decisões a tomar uma série de projetos de lei a aprovar então isso para a gente é com certeza tratado com a devida prioridade não sei ao certo todos os detalhes de porque que foram foi mais de um ano essa discussão do grupo de trabalho até que chegasse a essa definição da solicitação da execução mas acredito que toda a conversa e toda essa demora tem a análise técnica e o respaldo da equipe não só da advogacia geral mas das secretarias que estão envolvidas nessa discussão acho que por parte da CEPLAG bem brevemente é isso e eu fico à disposição para qualquer dúvida que tenha ficado na verdade foi só um espanto meu mesmo como é que como é que vocês conseguiram fazer uma petição inicial em duas horas porque a gente o Agostinho promulgou os reajustos às 14 às 16 a petição estava no STF votos de congratulações no caso na comissão de administração pública não na de educação pela rapidez com que o protocolo foi feito para suspender o pagamento do reajuste do piso salarial esse foi o meu debate às 14 às 16 do mesmo dia enquanto a execução finalizou transitou em julgado em 2020 o Estado iniciou o pedido de execução em 2022 então é mas a minha dúvida não é essa a minha dúvida é porque na petição inicial existe um pedido alternativo quando do recebimento dos precatórios então se vocês já tiverem um posicionamento em relação a isso seria importante torná-lo público o Estado pretende utilizar esse recurso para pagamento dos profissionais que fazem jus de acordo com a legislação ou o Estado estuda utilizar esse recurso para compensação da dívida com a União conforme está pedido na petição inicial você saberia me dizer? Felipe Deputado acredito que toda essa estruturação da petição tenha sido formada por esse grupo de trabalho que consistiu que teve a participação na verdade da advocacia da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Educação acho que foi uma análise feita por essas três pastas de um formato um pouco mais não sei se um pouco mais favorável para que seja acatado pela União ou pedido ou algo do tipo mas como a CEPLAG não participou do grupo e a gente não entrou nessa discussão e a dívida em si a gestão dela é feita pela Secretaria de Fazenda eu não saberia dizer se é de fato essa a intenção como eu comentei acho que a Secretaria de Fazenda principalmente a Secretaria de Educação a gente definido de fato qual será o valor que vai ingressar aos cofres do Estado a gente tem algum trabalho para sentar fazer o planejamento desses valores encaminhar para casa os projetos que precisam ser aprovados aqui na Assembleia Legislativa mas por enquanto eu não tenho informação de se é de fato essa a intenção do governo então não consigo responder diretamente eu vou perguntar se o procurador Arthur gostaria de posicionar por favor a petição inicial como a senhora bem viu aí foi assinada a época em 2002 20 anos atrás dentro de um cenário bem complexo a época do governo Itamar Franco com uma pressão muito grande uma dívida também muito grande do Estado foi julgada a ação já em 2016 e a execução ela vai ter que cumprir de acordo com a lei processual segundo a legislação vigente à época então essa matéria está pacificada com a decisão do Supremo Tribunal Federal na parte de mérito e o cumprimento depois de definido o valor a quantia no precatório será assegurada ao Estado de Minas Gerais e a repartição e a utilização será feita de acordo com a legislação em vigor hoje mas nesse momento o requerimento foi nesse sentido porque era amparado pela legislação da época em 2002 mas a destinação será feita de acordo com a legislação vigente hoje dentro do critério da lei processual e que nós estamos tratando de um cumprimento de uma condenação numa ação proposta perante o Supremo que assegurou ao Estado um crédito esse crédito depois de apurado será transferido para o Estado e o cumprimento de acordo com a legislação em vigor eu vou passar as considerações do Paulo Henrique e na sequência eu perguntaria se a deputada Celise deputado professor Cleiton querem fazer uso da palavra também Paulo Henrique seja bem-vindo com a palavra para suas considerações Paulo Henrique que aqui está representando do Sindicato de Minas Gerais Obrigado deputada Beatriz Cerqueira obrigado pela oportunidade de estarmos debatendo aqui um assunto de grande interesse dos educadores da educação sempre as suas pautas são afinadas com o desejo de uma educação mais inclusiva e de mais recursos para uma boa educação e valorização dos educadores em Minas cumprimentar também a deputada Celisa Viola cumprimentar o professor Cleiton que nos acompanha o Diego pela exposição exposição super importante para o nosso debate é feita pelo GES cumprimentar o representante da AGE e também da CEPLAG pela participação aqui nesse momento mas eu queria destacar aqui que me chamou atenção que dois princípios da administração pública eu creio que estão sendo negligenciados nesse momento um é da publicidade porque nós não vemos o governo Zema reclamar reivindicar exemplo que outros governadores fazem sobre a situação do Fundef em Minas Gerais então além de uma atitude jurídica é também preciso fazer um movimento de reivindicar esses recursos que são da educação mineira e nós não vemos que esse assunto saia da boca do governador de Minas parece que existe inclusive uma preocupação em não melindrar o governo Bolsonaro principalmente nesse momento então essa é uma questão que eu gostaria de destacar a outra é eficiência porque como já foi colocado aqui pela presidente da comissão pela deputada Beatriz Serqueira em alguns momentos o governo é muito eficiente para questionar os direitos da categoria da educação dos trabalhadores como um todo e por outro lado parece que não existe pressa para resolver para sanar as questões que demandam do poder federal nós vimos aí que existe inclusive possibilidades dentro das possibilidades levantadas aquelas que nos parece a mais indicada que esse dinheiro retorne aos educadores seja investido na educação sobretudo na valorização dos educadores mas existe também um movimento que pode fazer com que esse dinheiro não saia de Brasília porque dizer que vai abater numa dívida é dizer que esse dinheiro não vai vir para Minas Gerais e aí nós vemos um governo que abre mão de um passivo que ele deveria estar recebendo do governo federal que negocia exemplo da lei Candir eu acho que o valor se não me engano depois o Diego pode 6, 7% do que o governo federal devia para o estado de Minas Gerais foi esse valor que foi acordado a perder de vista a gente sabe também que as isenções fiscais no estado de Minas Gerais são vultuosas volumosas várias empresas são favorecidas por não pagar o imposto que é pago em outras partes do país e isso me lembra muito a política que tem sido feita nacionalmente nós vimos aí o governo Bolsonaro abrindo mão do ICMS abrindo mão de receitas para forçar uma redução da inflação em determinado momento que nós vemos de uma forma totalmente artificial e nós vemos hoje que em agosto nós já tivemos uma redução do nosso PIB de quase 1,5% então essa é a bomba que está sendo colocada no colo da população e aqui em Minas Gerais me parece que está sendo colocada uma outra bomba também no colo dos mineiros que é deixar passar um período com relativa tranquilidade comprometendo o futuro da nossa educação em Minas da nossa saúde das políticas públicas e forçando uma situação que uma junta do governo federal vai vir de estar aqui quais são as ordens quais são as regras para o desenvolvimento do nosso estado que a gente sabe por onde que passa menos estado mais privatização mais comprometimento financeiro de Minas e sobretudo quem paga por isso é justamente a população mineira e isso nós não queremos estamos aqui nesse momento para cobrar do governo de Minas que faça o dever de casa que tenha agilidade necessária e que cobre quem é direito cobre publicamente não só juristicamente também o repasse desses recursos que são da educação e são dos educadores obrigado obrigada Paulo a gente tem aqui deputado professor Cleiton deputado Celise alguma consideração a gente tem alguns questionamentos que foram que estão aqui no chat eu vou compartilhar e ver quem quem dos nossos convidados pode nos ajudar aqui a gente tem aqui a Bete que é Morada Nova de Minas pergunta se tem algum lugar imagina algum site em que ela consegue ver se foi feito algum repasse para o município se tem algum lugar público dessas informações você quer responder Bete Bete depois a Assembleia vai disponibilizar no site a minha apresentação lá já tem dois links você pode consultar um do Tribunal de Contas da União lembrando que foi atualizado atualização é de setembro e tem do CIOPE que é do FNDE que tem lá relação você procura por município e vai verificar se o seu município já recebeu ou não então lá vai estar o link disponível pode ser quer só falar o link às vezes ela está nos assistindo e já fica um pouquinho grande mas vamos lá só abrir aqui por favor tem a sua apresentação enquanto você acha o link eu falo outra pergunta do Bidu de Varginha muito importante essa audiência educação precisa mesmo entender o que significam esses precatórios e como se dará a utilização desses recursos aqui no estado de Minas Gerais me decide Belo Horizonte quando o governador vai pagar nosso piso salarial e o repasse do FUNDEB acho que essa é para você Felipe eu acrescentaria exatamente eu passei por uma situação muito inédita em 2021 eu fiquei durante um mês perguntando para todos os secretários de estado sobre o rateio do FUNDEB e todos os secretários me disseram não, não tem dinheiro não, está empenhado não, esse recurso que está aí ele existe mas não existe aí de repente na véspera de Natal aparece o governador nas redes sociais anunciando um rateio de um determinado valor que alguém decidiu que era esse valor é claro que ele anunciou o valor exatamente no dia ou o dia após uma grande manifestação que o Sindicato realizou na cidade administrativa mas perceba deputada Celise eu cumpri minha parte eu fiquei aqui como deputada estadual perguntando ao secretário trazendo os saldos existentes do FUNDEB à época do salário e educação mas no caso o rateio é do recurso do FUNDEB porque um tempão questionando eu questionei todas as secretarias envolvidas do secretário da Fazenda a secretário de Planejamento e Gestão porque foi a época do Assembleia Fiscaliza então foi uma oportunidade que eu tive para perguntar para todo mundo e não, não não tem rateio e de repente teve rateio então eu vou já começar um pouco mais antes que eu comecei essa pergunta em novembro em 2021 e em 2022 estou começando em outubro o governo pretende realizar algum rateio dos recursos do FUNDEB durante 2022 se você tiver condições de nos responder essa pergunta caso não tenha a gente pode fazer também uma reunião específica porque isso não é o assunto desta audiência então vou ver se tem mais alguma pergunta para o governo que aí acho que você já nos responderia num bloco espera aí a Cristiane fez a mesma pergunta dos valores repassados a cada município então o link que o Diego vai trazer vai nos informar e que está disponível lá na apresentação dele vai também a Cristiane de Nanuki vai poder ajudar a Cristiane também Rob de Nanuki faz a mesma pergunta sobre a questão dos municípios e ele pergunta se é o Estado responsável por esse repasso eu estou entendendo que ele está perguntando se é o Estado que vai repassar o dinheiro ao município aí você podia esclarecer novamente vem da ida a pergunta do governo o governo não nos pagou nem o piso salarial como vai ficar a questão do FUNDEB então foi a pergunta que eu fiz aqui para a CEPLAG a Geisa de Itaúna quando aposentado irá receber o FUNDEF de 97 a 2006 eu acho que Arthur poderia novamente dizer quando prazos quando terá prazo eu acho que é uma informação importante acho que são esses questionamentos que estão aqui no chat eu passo primeiro para o vou passar para o Diego que ele passa o link na sequência para o Felipe e a gente vai as considerações finais se nós não tivermos nenhum novo questionamento ok bom o primeiro link do Tribunal de Contas da União acho que como os links são extensos o do Tribunal de Contas é mais fácil vocês digitarem no mecanismo de busca aí do seu celular bota aí precatórios FUNDEF TCU aí vai aparecer um link lá escrito informações públicas sobre precatórios entrou nesse link no alto a direita vai estar lá depósitos aí é só selecionar o estado e o município se não apareceu o município porque não foi depositado ainda do FNDE FNDE.gov.br barra S-I-O-P-E então C-O-P barra consultar precatório com P maiúsculo e sem acento municipal com M maiúsculo e tudo junto tá ponto D-O esse é o link que vai estar disponível na apresentação vocês podem ter acesso e teve uma outra pergunta quem faz quem faz o repasse é a União então quando transitário julgado eu ganho de causa a União é que vai transferir o dinheiro diretamente para o ente para o município ou para o governo do estado e sim dentro das organizações aposentados e pensionistas também tem direito a receber esse recurso do precatório questão de prazos Arthur no judiciário nós não temos como precisar tempo tanto que a ação foi proposta em 2002 foi julgada apenas em 2016 os outros estados que tiveram o trânsito em julgado antes de Minas Gerais já requereram o cumprimento também nenhum deles teve ainda decisão final aventou-se até a possibilidade de uma eventual composição com uma audiência de tentativa de conciliação para abreviar o máximo prazo agora fixar uma data certa desse precatório não tem como muito provavelmente nós ainda teremos uma prova pericial para aferir a questão das impugnações e dos critérios utilizados pelo estado de Minas Gerais mas no judiciário isso não é rápido infelizmente Felipe acho que primeiramente sobre o piso salarial é um tema antigo na verdade acho que não é nenhum tema da gestão do governador Romeu Zema que é discutido recorrentemente com a classe na Assembleia o que eu sei e que a gente tem acompanhado bem de perto é uma questão mesmo de fluxo financeiro de capacidade de pagamento então a parte pessoal não é 100% aquilo que eu controlo mas como a gente faz a gestão de tudo que são as despesas de manutenção desenvolvimento do ensino existe sempre a preocupação de que a gente também não estrangulha as demais despesas da educação mas acho que a discussão passa muito mais pela questão de fluxo financeiro de condições de pagamento é uma despesa obrigatória de caráter continuado então concedido a gente sabe que é uma é algo que o Estado leva para o resto da vida então tem sempre uma equipe que faz uma análise muito minuciosa sobre isso e que discute sobre quanto e quais as condições que o Estado tem em cada um dos momentos para conceder os reajustes que são que são concedidos sobre o rateio do Fundeb deputada a gente tem que tem que lembrar que os recursos do fundo eles também são utilizados para pagar a manutenção da Secretaria de Educação então apesar de pagar em boa parte da folha os recursos do Fundeb também pagam a manutenção das escolas os programas de governo e o que aconteceu no ano passado foi exatamente o que a gente já tinha quando a discussão começou a ser levantada um comprometimento integral dos recursos de fato seja de recursos que já estavam empenhadas despesas já empenhadas em fluxo orçamentário de liquidação e pagamento então a gente não poderia de forma alguma colocar na nossa conta para rateio aquilo que já estava de certa forma comprometido e além disso um planejamento para a Secretaria de Educação para finalizar o exercício de 2022 a gente sempre tem que acompanhar isso bem de perto então acaba que de fato a questão de anúncios e valores relacionados ao piso ficam mais para o final do exercício à medida que a gente tenha certeza de que os valores de manutenção da Secretaria as projeções de folha de pessoal tudo isso já estão integralmente cobertas então da mesma forma para 2022 a gente tem hoje um planejamento para a utilização integral já dos recursos do fundo tanto na folha de pessoal o impacto da recomposição de 10% absorve boa parte inclusive dos recursos do Fundeb e além disso as projeções que a gente ainda tem de despesas de custeio e capital que a gente precisa fazer até o final do exercício para que a gente mantenha as escolas funcionando adequadamente não chegou uma pergunta pelo chat e quem está nos acompanhando aqui também fez o mesmo questionamento queria que vocês pudessem talvez o Arthur ou o Diego as pessoas que hoje estão aposentadas essa é uma pergunta recorrente toda vez que você tem a questão de repasse de rateio e a questão dos precatórios como é que fica a situação do aposentado da educação então assim a própria emenda constitucional das legislações elas falam que esse recurso é para quem estava trabalhando na época inclusive se a pessoa está aposentada ou pensionista eu até estava esclarecendo uma questão aqui com o Arthur se você for olhar no texto frio das legislações só tem direito a receber quem trabalhou na época ou quem já estava aposentado na época recebia pelo Fundeb ou pensionista ou seja quem entrou hoje no estado e nunca trabalhou no estado nem como designado não vai receber nenhum centavo desse valor precatório só para quem trabalhou durante o período de 98 a 2006 ou se tiver depois um precatório de 2007 até recentemente quando isso foi só do período então assim trabalhou no estado seja concursado contratado ou era aposentado na época pensionista se por acaso algum desses quesitos faleceu por exemplo um aposentado que faleceu então um parente próximo vai poder receber um que estava nativo e faleceu entendeu isso pode também estar recebendo um parente dessa pessoa como se fosse uma espécie de pensão alguma coisa então assim quem é aposentado hoje trabalhou na época vai receber então assim mas aí é aquela coisa quando chegar a hora nos critérios se não tiver nenhuma alteração a proposta que será feita pelo governo a gente não sabe que a gente não sabe quando vai ter essa decisão talvez não seja nos próximos se não for nos próximos quatro anos vai ser na gestão ou seja quando o governo encaminhar a proposta ou a assembleia elaborar a proposta depois da decisão transitada e julgada que vai definir claro os critérios e a gente não pode esquecer de todos esses detalhes está certo obrigada Diego eu pergunto aos convidados quem gostaria de fazer considerações finais eu não era uma consideração era só uma coisa que eu estava pensando aqui quando o Arthur comentou de fazer uma audiência de conciliação para ver se agilizava os prazos e tudo mais eu lembrei um pouco da questão do desenrolar da lei Candir onde os estados bem propostos pelo STF se uniram para poder decidir porque às vezes como é uma questão que está influenciando vários estados e vários municípios às vezes fazer tipo uma espécie dessa força tarefa para tentar que a União resolva isso em relação a todo mundo obviamente cada um tem que entrar com a sua ação mas todos aqueles que já entraram com a ação e tudo tentar resolver isso e tentar pacificar tentar ter uma forma tipo olha não gente o jeito que vai calcular o estado a União está questionando a forma de cálculo do estado tipo assim o valor para a juiz de contas está sendo questionado então vamos tentar às vezes uma espécie de consórcio de governos do estado ou de municípios para tentar resolver isso e ter uma decisão única para todo mundo a forma de cálculo é essa vai ser cogida assim dessa forma ponto o União você vai pagar isso aqui entendeu aí fica acho que talvez ficaria mais fácil mas obviamente que isso tem que ter esforço de todos os governos para que isso aconteça mas alguém tem que começar a se movimentar para agilizar isso porque senão o precatório a gente sabe ainda mais com a questão dos tédulos dos gastos e mesmo tendo limite mesmo tendo a preferência do Fundef isso pode demorar mais tempo ainda eu acho que a sua consideração nos leva a um encaminhamento que eu vou propor enquanto comissão de educação para ser analisado em reunião posterior exatamente que o governo do estado se empenhe em articulação com os demais governadores de modo a agilizar a execução desses recursos que os recursos cheguem e que eles sejam integralmente repassados aos profissionais de educação então acho que eu vou fazer esse posicionamento de modo que a comissão de educação e portanto a Assembleia Legislativa já se antecipe de quando o recurso chegar a Minas Gerais a Assembleia Legislativa já tem um posicionamento então já fica aí a nossa contribuição enquanto poder legislativo para o debate considerações finais? por favor considerações finais Arthur rapidamente mais uma vez obrigado pelo convite a participação aqui com toda a equipe aqui da Assembleia os professores pedir desculpa pelo atraso tinha esse compromisso já agendado eu tentei ao máximo abreviá-lo e a questão dessa integração nosso escritório em Brasília da Advocacia Geral do Estado está em contato direto com todas as advocacias dos demais estados que estão com o cumprimento já em curso toda essa parte de apuração os questionamentos feitos pela União as formas de correção nós estamos adotando uma linha bem semelhante então nós acreditamos que haverá uma decisão uniforme para todos os estados e sempre salientando que a atuação da Advocacia Geral ela tem como base a defesa do interesse público interesse do Estado de Minas Gerais mas uma atuação com segurança cada passo dado ela tem seus reflexos e um requerimento às vezes até sem a devida e prévia análise e discussão ampla e profunda na administração pode gerar não um ganho não um menor tempo para levantamento do crédito mas pode até gerar algum dano como alguma condenação algum requerimento além do que aquilo que foi definido pela coisa julgada então nós buscamos sempre agilidade mas sem prescindir da segurança muito obrigado obrigada se plague Felipe Felipe antes da sua consideração final eu queria fazer um pedido que nada tem a ver com esse debate ontem eu recebi por whatsapp uma tabelinha uma foto de uma tabelinha três professoras me mandaram a tabelinha ela coloca a jornada de trabalho semanal e a jornada de trabalho diária criando inovando numa regra sobre compensação do trabalho para a justiça eleitoral as pessoas que trabalham nas eleições elas têm o dobro do tempo trabalhado dos dias trabalhados para compensar o serviço público nosso espanto é que essa tabelinha ela fere esse direito é a tabelinha ela está dizendo o professor que teve cinco aulas que tem cinco aulas no dia e ele decidir tirar o dia que ele trabalhou na justiça eleitoral nesse dia que ele tem cinco aulas essa compensação significará dois dias porque são cinco aulas de cinco a sete aulas no dia uma inovação que a gente nunca viu como não tem uma não tem mais detalhes né ou mais normas sobre isso eu queria fazer um pedido público a CEPLAG talvez o CEPLAG junto com a educação para corrigir essa essa distorção né a pessoa que trabalha na justiça para a justiça eleitoral para esse serviço a justiça eleitoral tem o direito ao dobro né de compensação do serviço público esse direito em algumas escolas não está sendo respeitado você não pode fazer uma conta de que cinco aulas no dia corresponde a dois dias da justiça eleitoral eu posso até te encaminhar essa tabelinha que foi feita e quando foi me enviada por mais de uma pessoa significa que o negócio rendeu né tem alguém orientando isso então queria só deixar esse pedido em relação a folga né a compensação não é folga folga quem nos dera né nós da educação temos folga né é o que a gente precisa uma folga de tantos ataques de tantos de tanta coisa estranha né que nós temos sido atacados aí né a última é o aplicativo né imaginou a Celise alfabetizar por aplicativo eu queria o filho do deputado federal o filho do presidente o filho do desembargador ser analfabetizado por aplicativo porque aquilo que a gente quer para o outro né a gente precisa dizer que para nós também serve será será que o o filho do de um grande acionista da Vale aceita ser alfabetizado por aplicativo mesmo que seja um iPhone né iPhone nós estamos o que na geração 14 a gente a gente aceita para a casa da gente isso se a gente não aceita para a gente a gente não pode achar normal que a essa altura da vida com tantas desigualdades educacionais seja possível é o líder máximo de um país achar que o aplicativo na alfabetização é um instrumento melhor instrumento para alfabetizar é a professora valoriza a professora que se resolve todos os problemas da educação eu também sou obrigada a dizer que o ex-presidente Lula não defende que professor trabalhe sábados e domingos viu pessoal é ao contrário ele está defendendo uma revisão da reforma trabalhista que destruiu o mínimo de direito né quem diria a gente defendendo a CLT né a gente que queria tanto avançar em direitos eu me vi nas ruas outro dia antes da reforma trabalhista de 2017 defendendo a CLT nós o movimento sindical que acharmos que a CLT era pouco e que nós precisávamos avançar em direito de repente éramos nós defendendo deixa a nossa CLT em paz não deixaram a CLT em paz a gente viveu uma grande reforma trabalhista em 2017 e o que nós precisamos é que essa reforma trabalhista seja revista nós precisamos que os trabalhadores por aplicativos sejam respeitados enquanto classe trabalhadora que sejam sujeitos de direitos e não essa precarização absurda que as pessoas foram submetidas com o nome do empreendedor o empreendedorismo no Brasil virou sinônimo de precarização você tem o direito de empreender com dignidade com respeito com seus direitos preservados então feita essa consideração isso é hábito de professora alfabetizadora um assunto puxa o outro e a gente vai porque a gente eu ouvi o outro o presidente falando que o Paulo Freire não deu certo as pessoas não entendem o que é Paulo Freire Paulo Freire é você alfabetizar pela vida concreta eu alfabetizava sabe como Arthur? pelo nome da criança era um processo fantástico minha sala de aula era uma sala de aula a minha pedagoga olhava para minha sala de aula eu não sei se ela ria ou se ela chorava porque era uma sala de aula que as crianças interagiam o tempo inteiro então as crianças sempre sentam em dupla ninguém senta sozinho porque ninguém aprende sozinho aqui nessa audiência a gente saiu melhor do que a gente entrou não foi? a gente saiu melhor do que a gente entrou então a minha sala de aula era uma sala de aula em duplas e era em duplas que os processos aconteciam porque um colega ajuda o outro a professora faz intervenções de acordo com a condição de cada criança e a gente alfabetizava a gente não eu alfabetizava a partir do nome da criança é isso é Paulo Freire viu gente como é que você compreender o mundo ler o mundo pelas palavras a partir de você do seu nome como é que isso não deu certo? é claro que isso dá certo aliás é isso que dá certo alfabetizar descontextualizado falando palavras que não tem a ver com a vida da criança ensinando coisas completamente descontextualizadas que a criança olha aquilo para que isso serve na minha vida? ela não aprende ela vai decorar e vai esquecer isso é Paulo Freire então é claro que é Paulo Freire que dá certo e Paulo Freire também ensina muito a importância do ato educativo pelo amor esse negócio de ódio como forma de estar na sociedade acho que é isso que não está dando certo então feitas as minhas considerações se é o mérito de ser presidenta de alguma coisa nessa casa que para para a sorte é o azar do mundo eu presido essa comissão até janeiro de 2022 acho que mais para a sorte acho que mais para a sorte de todos nós porque a gente trouxe todos os debates aqui é bom quando é uma professora deputada que é o nosso caso mas eu estava te passando a palavra Felipe para as suas considerações não o meu pedido sobre a compensação eleitoral e te passo a palavra para as suas considerações finais eu posso te passar a foto para a gente tentar resolver vamos ficar a gente diverge no que é essencial no que é estrutural eu deputada Celise quatro anos com posicionamento muito divergente no entanto nós soubemos fazer da política um lugar um lugar do respeito um lugar que a gente não aceita que nenhuma mulher seja agredida ofendida ou seja diminuída no parlamento então vamos ficar na divergência no que é essencial tirar o direito de compensação da professora não é essencial essencial é o piso salarial que aí a gente tem uma disputa estratégica para citar um exemplo então eu queria te pedir fazer esse pedido se você puder nos ajudar a resolver isso te passo a palavra para as suas considerações eu na verdade desconheço a tabela deputado então se a senhora quiser me passar eu olho diretamente na secretária secretária de educação a veracidade na verdade acho que o primeiro ponto que a gente tem que ver é se de fato teve algum tipo de comunicado por parte da secretaria que fala algo diferente daquilo que está na legislação eleitoral então acho que esse é o primeiro ponto sobre as considerações finais é só agradecer pelo convite mais uma vez acho que é um tema importante para a categoria para a educação de uma forma geral então a CEPLAG está à disposição para as próximas discussões que a gente porventura venha a ter sobre o tema e sobre qualquer outro assunto que a gente precise tratar sobre a educação em Minas Gerais então agradecer pelo convite agradecer deputada Celise deputado professor Cleiton e os demais presentes aqui obrigada obrigada Felipe considerações considerações Paulo Henrique sim primeiro é muito contemplado com o encaminhamento de utilizar o recurso que vier exclusivamente para a valorização dos trabalhadores da educação e eu acho que a gente pode levar isso como princípio também porque mesmo no ano corrente o Fundeb você tem um mínimo de 70% mesmo pode usar 100% desse recurso para a valorização profissional e eu acho que isso deve ser feito o Fundeb é o maior mas não é o único recurso da educação tem a QESI também que deve ser utilizado para isso recursos próprios nós tivemos em Belo Horizonte na gestão do deputado Patrus Ananias uma ampliação dos recursos mínimos da educação de 25 para 30% eu acho que esse que é o caminho para valorizar a educação não é usar o mínimo mas usar o máximo possível para a educação porque falando em Paulo Freire a educação não transforma o mundo mas muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo transformam o mundo então eu fico satisfeito com o encaminhamento eu acho que esse pode e deve ser um princípio de gestão para que a gente utilize os recursos o máximo de recursos para a valorização do educador e para a melhora da educação principalmente que quando a gente fala em custeio nós não temos muita concordância com todos os apontamentos que são feitos pelo governo estadual o governo estadual ele utilizou parte dos recursos para adquirir equipamentos para aula remota depois que as aulas tinham voltado ao presencial brigou com os professores com os trabalhadores de educação que no meio da pandemia teriam que voltar para a escola mas não forneceu nenhum equipamento para a aula remota quando as pessoas voltam para a educação presencial aí aparece algum tipo de recurso parte desses recursos estão sendo destinados para organizações sociais assumirem tarefas de educação que são do Estado parte desses recursos estão sendo destinados para prefeiturização da educação a gente pode falar nem municipalização é uma entrega forçada para aquele prefeito assuma educação principalmente de nível fundamental que é responsabilidade também do Estado responsabilidade solidária então agradecer mais uma vez a nossa professora deputada pela iniciativa a todos que participaram aqui dessa audiência a todos que nos ouviram que estiveram aqui presentes e na expectativa na esperança que a gente tenha dias melhores para a educação obrigado obrigado Paulo Henrique para suas considerações deputada Celis Laviola bom bom dia ainda já é meio dia mas diz que enquanto a gente não almoça bom dia bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando aqui até agora e também pelas redes sociais a importância alguma coisa boa tinha que ficar da pandemia então é a maior participação de uma forma geral porque o poder participar virtual faz com que as pessoas tenham oportunidades maiores na participação dentro do que faz e do que acontece no legislativo caso em que representamos o povo mineiro executivo representa o governo e nós o estado aqui no caso do estadual e nós representamos o povo mineiro então são poderes diferentes e com olhares diferentes e eu queria cumprimentar o Paulo Henrique o amigo Felipe da nossa CEPLAG secretaria que tem feito um trabalho espetacular capitaneado pela Luísa eu queria cumprimentar também o Diego né e o doutor Arthur e nome dele toda a AGE pela forma como que vem conduzindo nesses quatro anos as questões de estado enquanto advocacia geral e de uma forma muito especial o colega professor Cleiton que está conosco e a presidente dessa comissão deputada Beatriz Serqueira e eu pedi agora um pouco em torno de despedida as considerações finais mas para dizer que o que ela disse é muito prudente e procedente política se faz buscando bem comum qualidade de vida então ideologias diferentes não tem que ser necessariamente inimizade política isso não existe então conduzir bem para que os lucros sejam de vocês do povo mineiro é a nossa obrigação aqui também sentirei falta desse espaço Bia obrigada caiu um cisco aqui gente na mesa vamos terminar esse trem logo olha caiu um cisco aqui na mesa eu quero antes de finalizar agradecer a deputada Celise eu dizia ela foi a minha primeira legislatura e de fato a política é o lugar da mediação e nós sobrevivemos a tempos tão tão estranhos vou dizer o estranho que fica educado e foi tempos em que a gente aprende na convivência com a diversidade com a divergência a gente não aprende onde a gente onde todos são iguais a gente aprende isso inclusive é a riqueza do parlamento a 77 vozes que são as vozes de milhares de mineiros e mineiras então esse foi o nosso exercício aproveitar sobre aprendizado deixar um abraço para o aniversariante do dia que é o deputado estadual Sábio Souza Cruz que é um grande parceiro aqui das batalhas na Assembleia Legislativa deixar meu abraço deputada Celise que encerra a sua legislatura encerra seu mandato foi a presidenta anterior desta comissão a presidenta da legislatura passada então deixar um abraço também me permitam aos vereadores de Bela Vista de Minas que protegeram a escola estadual e votaram agora recentemente contra o projeto de municipalização meus parabéns aos vereadores que compreenderam a gravidade do Mãos Dadas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece deputada Celise Laviola deputado professor Cleiton ao Felipe Magno subsecretário de planejamento orçamento e qualidade de gasto da CEPLAG ao senhor Arthur Pereira procurador do Estado advocacia geral do Estado ao Diego Severino Rossi coordenador da subsessão do de subsessão do DIES no Sindhute ao Paulo Henrique da direção estadual do Sindhute a quem esteve conosco nos acompanhando eu quero convidar para a próxima audiência que será nesta quarta-feira a partir das 10 horas da manhã onde nós debateremos um projeto de lei do governo do Estado que é a extinção de mais de 6 mil cargos da educação básica nós queremos entender as razões dessa dessa proposição do governo Zema extingue inclusive o doutorado da carreira do professor da educação básica então nós debateremos isso em audiência nesta quarta-feira e na sequência na mesma quarta também debateremos a situação das creches vinculadas à rede FEMIG que estão passando por processos de substituição de contratação o que tem gerado uma grande insegurança e insatisfação das mães que são servidoras do Estado então nós já fizemos uma visita técnica e agora faremos nesta quarta-feira também uma audiência então quarta-feira é dia de dose dupla de comissão de educação ciência e tecnologia aqui na Assembleia Legislativa então a presidência agradece a presença de todas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito bem deu certo não é Arthur não fiz e aí